Uma vida suja, sem perfume A minha vida não é suja, a minha vida é imunda Vai comprar o que com essa grana? Crack E o que mais? Cola Só vende Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Pois aquela que um dia te botou para mamar Dia e noite trabalhando para te alimentar Pois o cara que sentiu seu pai velho Virou as costas e saiu safado O tempo passa, passa o tempo e ele foi crescendo Com seis anos de idade começou a conhecer a marginalidade Foi aí então, a sua perdição Que os malucos da quebrada botavam ele pra comprar Cigarro de maconha para poder se lombrar Viciado na ideia e ele não tinha salvação Só queria mais, era ficar doidão Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Segundo o passo do moleque que foi sua perdição Começou a andar com os cara com oitão Pois não tinha outra solução Se não fosse roubar Para sustentar aquele vício O maldito que estava ali dominar Sua cabeça doía, a revolta crescia Só de não ter um pai pra se espelhar Uma mãe pra lhe educar Porque tem que trabalhar lavando roupa pra playboy Cozinhando pras madame lá do jockey Que prometi tudo pra ela e só dava humilhação Igual a preta velha no tempo da escravidão Isso é muito ruim, eu não consigo aguentar Meus olhos deixem d'água, dá vontade de chorar Desabafar coisas que só Deus pode me ouvir Que os malucos lá da área não adianta discutir Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Mas um dia ele saiu muito doido Com ferro na cintura Falou para o maluco que a fita era num posto Sua mãe desesperada não sabia o que fazer Lágrima nos olhos já dava pra perceber O sofrimento daquela mulher Rezando de joelho Pedindo a Nossa Senhora que proteja o seu filho Dessa treta ruim Ou talvez o seu fim Mas a tenda saiu errado e ele foi grampeado Os homens pegaram ele e ele foi espancado Ficou agonizando dentro de um hospital Sua coroa, preocupada, começou a passar mal Foram vários dias internado no lugar Condições precárias, pouca grana pra pagar Sua mãe sempre atenta, correria sem parar Com medo da sua morte por negligência hospitalar Não sei até quando isso vai durar A violência que habita aqui nesse lugar Que os moleque de hoje já não pensam em estudar E eu disse porra, pra que fazer sua mãe chorar? Mesmo arrebentado não parava de pensar Pois naquela pena que ele tinha que cumprir Na casa de custódia Teresina Piauí Três anos se passaram e ele só sofria Até de humilhação, alegria só na hora da visita Ele reconheceu o tempo que perdeu Pediu perdão a Deus e se arrependeu Prometeu pra sua mãe que iria se regenerar Que ia procurar um trampo e voltar a estudar E quem sabe um dia até lhe orgulhar Pois peita velha, cansada de sofrer por mim Agora eu vou fazer, é minha mãe feliz Ela merece ter o que sempre quis Tenho que trabalhar para ajudar Na despesa do nosso lar Vou ficar na minha e não vou mais aprontar Pode acreditar, pode acreditar Não vou mais aprontar